Giornale Giovanna Felice edição especial Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Unimed Santa Maria Zana Pampeiro Volkswagen Rede Super Multirural Agrocerialista Ferigolo e Unicred.capital Olá, a renomada Universidade Federal de Santa Maria com 64 anos de história é o destaque desta edição especial do Giornale vamos receber a ilustre presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Maria Dr. Luciano Schuch que está há dois anos no comando da primeira Universidade Federal do interior do país e 12ª melhor universidade do Brasil O programa de hoje vai levar até você a trajetória profissional do Dr. Luciano Schuch sendo ele o servidor público que assumiu a reitoria com menor tempo de histórico de atuação na instituição vamos apresentar um panorama sobre a UFSM e a forma com que o magnífico reitor está conduzindo a universidade Dr. Luciano Schuch é graduado em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica pela Universidade Federal de Santa Maria e a UFSM com mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela mesma instituição é professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em engenharia elétrica PPGE conceito 7 CAPS da UFSM possui experiência na coordenação de projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico financiados por órgãos de fomento por empresas do setor elétrico e por indústrias atualmente é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em geração distribuída e da Unidade Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, em recursos energéticos distribuídos seja muito bem-vindo ao programa, professor Dr. Luciano Schuch, que muito nos honra com sua ilustre presença e com informações relevantes sobre sua carreira e sobre a nobre instituição, a UFSM Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha trajetória mas principalmente falar um pouco da Universidade de Santa Maria que tanto contribui para a nossa cidade e região Realmente, é um grande histórico, uma grande contribuição e é sobre ela que nós vamos falar e sobre sua trajetória especialmente Dr. Luciano Schuch, você é oriundo de uma família tradicional na área da educação pertencendo à terceira geração de professores da família que atuaram como gestores da Universidade Federal de Santa Maria A população conhece o nosso reitor, mas desconhece o que levou a seguir a carreira da educação o que realmente fez com que você seguisse essa carreira tão brilhante? Giovanna, dá para dizer que, como você falasse muito bem, eu sou a terceira geração que está atuando na Universidade Federal de Santa Maria O meu avô, o professor Vitor Francisco Schuch, trabalha junto com o professor Mariano desde a fundação da universidade e também foi um grande extensionista da universidade A Universidade Federal de Roraima foi fundada pelo meu avô Então ele foi diretor do centro de educação da nossa universidade Então ele foi um dos primeiros gestores da nossa universidade E também atuou muito no comércio de Santa Maria Tinha na primeira quadra da Bozano a Casa Primavera Então ele foi um comerciante e depois virou um gestor da Universidade Federal de Santa Maria Depois o meu pai, o professor Vitor Francisco Schuch Jr., foi também diretor dos Centros Sociais Humanas Como professor da administração formada pela primeira turma, foi convidado a ser professor e atuou também E eu, agora já terceira geração, fui diretor do centro de tecnologia também e agora estou como reitor E também teve outros professores também que colaboraram, o professor Luiz Alexandre Schuch na física A unidade do INPE em Santa Maria, quem foi o grande batalhador, foi o doutor Nelson Schuch Também meu tio, então é uma família toda que foi voltada para a ciência, para a tecnologia E contribuindo para o desenvolvimento da ciência nacional Então se a gente tem hoje a Universidade Pujante, um pouco foi a contribuição da família Schuch frente a essas instituições Parabéns, realmente a sua inclinação para a área da educação está no DNA E assim podemos compreender melhor a sua paixão pela educação, pelo empreendedorismo e pela inovação Não é, doutor Luciano Schuch? Exatamente, então vem esse DNA, eu digo, a questão do empreendedorismo também, essa minha paixão pelo empreendedorismo A gente luta muito na universidade e vem lá do meu avô e também da minha mãe, que teve uma livraria Eu tive uma livraria, eu trabalhei no comércio Eu tive uma livraria, então eu trabalhei no comércio, eu sei como as dificuldades do empreendedor E sei também o papel que a universidade pode contribuir para que a gente tenha cada vez mais empreendedorismo e inovação na nossa cidade e região Perfeito, e quando o reitor de uma instituição vem de uma família com histórico na área da educação Pode ser destacar o contexto enriquecedor que essa vivência proporciona? Com certeza, e essas discussões que enche a nossa família o tempo todo, discutindo a ciência, o desenvolvimento, como agregar valor à produção nacional Então isso desde criança, tá? E também na escola pública, tem várias tistas, professoras da escola pública, do estado, do município Tudo enriquece muito essa vivência que fez com que eu tivesse esse sonho de me tornar um professor universitário e também ser o reitor da nossa universidade Então essa caminhada vem da família, essa inspiração do meu avô, como grande gestor Então os mais antigos de Santa Maria conheciam muito o professor Vitor Francisco Schuch Que era um exemplo como dedicado em uma das maiores bibliotecas de Santa Maria, a particular era do meu avô Então tudo isso vem nessa caminhada que me levou a ser hoje reitor da universidade Além do conhecimento profundo da sua imersão desde cedo, então, nesse ambiente Então foi extremamente favorável É um compromisso arraigado com a educação que perpassa gerações E que nos traz aí um grande presente para a nossa universidade Termos um reitor tão preparado para atender às expectativas deste grande cargo Professor Dr. Luciano Schuch, queremos conhecer como foi a sua trajetória profissional Na Universidade Federal de Santa Maria, até assumir, chegar ao cargo de reitor Temos o conhecimento de que você foi o servidor público que assumiu a reitoria com o menor tempo de histórico De atuação na instituição É, essa foi uma caminhada muito rápida Claro, vem um pouco devido a essa experiência que já tinha na gestão universitária De atuação até fora da UFSM e em outras instituições Mas quando eu ingressei na universidade e na metade de 2009 Eu em 15 dias virei chefe do departamento Numa eleição, me tornei chefe do departamento Fiquei 4 anos chefe do departamento Fui convidado para concorrer a diretor do Centro de Tecnologia Isso com 3 anos e meio da UFSM, me tornei diretor do Centro de Tecnologia Recém chegando para a UFSM Diretor dos principais centros da nossa universidade Isso vem muito de um perfil De estar sempre colaborando, sempre disponível E tendo esse conhecimento da relação interpessoal das pessoas Que é o que mais nos ajuda a crescer dentro da instituição Nos leva além Exato, essa relação interpessoal Ter confiança com as pessoas E depois eu estava como diretor do Centro de Tecnologia O professor Paulo Burma, que era o reitor na época Me convidou para concorrer junto com ele no segundo mandato Então eu fiquei 4 anos chefe do departamento Depois 4 anos diretor do Centro E 4 anos vice-reitor Em 12 anos eu estava concorrendo a reitor E junto com a professora Marta tive êxito nessa caminhada Então em 12 anos de universidade Ou seja, ainda um jovem professor na universidade Me tornei reitor Eu acho que o maior mérito disso Não é esse crescimento tão rápido O maior mérito nisso é um inquieto Eu sempre digo, eu sou um inquieto Que não aceito nossos problemas Eu não aceito a burocracia da universidade Que nos deixa lento Que faz com que não tenha resultado Então eu sempre estava questionando as nossas regras Questionando, eu sempre questiono Sempre faço as perguntas que incomodam muita gente E essas perguntas de querer melhorar a universidade Melhorar nossos fluxos Tornar a universidade mais ágil E principalmente mais presente na sociedade Fez com que me tornasse tão rápido no reitor Então eu digo, o meu mérito é Não aceitar os nossos problemas Questioná-los e tentar buscar soluções E fez com que, nos meus 12 anos Eu me tornasse o reitor da universidade Com certeza, essa trajetória foi muito rápida Mas ao mesmo tempo, ela tem toda uma base por trás E eu vou dizer O maior mérito que eu tenho é ser esse inquieto E querendo sempre achar formas de melhorar Eu não tenho medo do amanhã Não tenho medo de arriscar Não tenho medo de propor melhorias E nos serviços públicos tem uma grande vantagem Se a gente propõe uma melhoria e não dá certo O que a gente pode fazer? A gente retrocede e volta como estava Não tem perigo que nem em uma empresa privada Que tu pode quebrar a empresa Que tu pode perder o servidor Nós temos servidores extremamente qualificados Que são mestres, doutores A gente tem recursos, temos infraestrutura Então por que não propor melhorias? Por que não caminhar em direção do novo? Que pode nos trazer muitos resultados positivos Eu sei que o ser humano muitas vezes tem medo dessas mudanças Mas nós estamos lá, eu e a professora Marta Para exatamente trazer essa possibilidade da mudança na universidade Já conseguimos fazer diversas mudanças na cultura da instituição Nesse curto espaço de tempo de dois anos Na gestão da universidade também Excelente! As pessoas geralmente são resistentes às mudanças Você está falando aí de aplicar a teoria na prática Nós não precisamos, nós não podemos ser teóricos tão somente Nós temos que saber a teoria e praticar Então é esse seu perfil proativo Que fez com que as coisas andassem dessa forma É bastante construtivo Exato, essa é a grande diferença E desde as pequenas comissões da universidade Eu sempre participava e sempre questionava Por que existe isso? Por que eu tenho que ensinar esse documento? Por que tem que passar nesse setor? Então muitas vezes as coisas passavam e circulavam Um processo, um fluxo Que não tinha sentido nenhum Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Se não tem objetivo, vamos tirar Ah, mas sempre foi assim Não precisa mais Então com isso a gente acabou extinguindo alguns setores Mudando os fluxos na universidade Mas isso desde que eu entrei na universidade Porque eu sempre questionava É o seu perfil O perfil está questionando E tentando melhorar Questionar e destravar Exato, tentar desburocratizar Então estamos diante Sem dúvidas de uma exitosa e particular trajetória Mesmo você comentando Que não foi tão somente Porque assumiu o cargo Logo assim Quando chegou no UFSM Mas também é bastante relevante Perceber o perfil do empreendedor na educação Então temos que considerar E abordar esse fato de maneira construtiva Sim, Giovana E essa questão é bem importante Empreendedor A gente pode empreender em todas as nossas áreas A gente empreende no serviço público A gente empreende no privado A gente empreende na nossa casa Essa questão desse empreendedor ser proativo Buscar a solução E não ter medo do novo É que eu acho que o ganho de espírito Do empreendedor e do inovador Então isso em todos os setores Na nossa vida a gente tem que empreender E não só em que empreender Que vai gerar uma nota fiscal no final Mas que nem o de dentro do serviço público A gente não tem o objetivo de reter uma nota Uma nota fiscal, faturamento Mas ter uma universidade mais ágil Uma universidade melhor E aí vem um empreendedor Um gestor empreendedor Um gestor inovador Perfeito, reitor E você nos traz aí uma perspectiva Bastante futurista Com essa sua realidade de atuação Com sua permissão, reitor Você apresenta dificuldade de ler e escrever Dislexia E mesmo com as dificuldades Que esse transtorno específico apresenta Você alcançou os degraus mais altos Na área da educação Queríamos então aprender com você Como você superou todas essas dificuldades É, esse é um ponto bem importante Que eu acho que vale a pena Eu até hoje tenho dificuldade muito grande De ler e escrever Eu tenho uma dificuldade Se eu já que ler um texto hoje Eu não consigo ler o texto Eu tenho que ler duas, três vezes Para entender o texto Devido a esse meu transtorno Eu me lembro quando era jovem Eu não usava relógio Para ver as horas Para saber direita e esquerda Até hoje Eu tenho dificuldade de saber direita e esquerda Parece uma coisa simples para todo mundo Mas para mim é uma dificuldade muito grande Então eu tive que me adaptar A toda a minha trajetória De como chegar Tipo assim Eu sempre digo Como que eu fiz Para entrar na universidade Se eu não sei ler e escrever Como que eu acabei o segundo grau Se eu não sei ler e escrever direito Então o exemplo que eu dou na redação Como é que eu fiz redação para o vestibular? Sim, é o que nós vamos responder agora Para os nossos transtornizadores É, eu tive que Que é bastante curioso, né? É, eu tive que decorar Como fazer a redação Eu tinha Eu decorei Eu tinha cada modelo De prova De redação da universidade Eu tinha decorado De uma forma Eu só juntava o tema Alguns pontos para fazer Para o concurso Para professor Eu também caía 10 pontos Sim Eu tinha todos os pontos decorados Eu tive Aí vem uma questão da técnica Claro que quando a gente tem uma deficiência De um lado A gente acaba desenvolvendo do outro lado Então eu Eu memorizava muito Então eu acabei memorizando Cada um dos pontos Então eu tive que estudar muito mais Que os outros Para quase decorar Os pontos Para saber como escrever E uma coisa Você acabava estudando todos os pontos Todos os pontos E fazia Muitas vezes não acontece Utilizar todos os pontos E escrevia Eu tinha dois cadernos De quase 500 páginas Escrito em cada um dos pontos Então eu tinha Eu tenho que fazer essa Quase que uma Decorar tudo Para poder conseguir Fazer uma prova Que as pessoas entendam E não acham Que eu não saiba escrever Então isso E ao mesmo tempo Isso vem De um aprendizado Desde criança Só que ao mesmo tempo Essa minha dificuldade Que eu tenho Nunca me impediu Então eu acho O grande legado Disso que eu digo Para todo mundo É todos nós temos Nossas deficiências Nossas dificuldades Mas quando a gente Não tem medo Entende ela E eu vou dizer Até hoje Tem pessoas Que debocham Que o reitor Errou um e-mail Errou um documento Escreto uma palavra errada Mas para mim Isso é um processo natural Todos nós temos Nossas deficiências Só que isso nunca me impediu De dar esse passo à frente Claro De concorrer De participar Que nem Então Eu por mais Ter mais dificuldades Que os outros Eu me atiro Nas oportunidades Sim Sabendo Que eu posso não conseguir êxito Mas eu me atiro Nas oportunidades Então eu não tenho medo De falhar Então eu vou falhar Várias vezes Que nem eu disse No próprio vestibular Que eu falei O primeiro vestibular Eu rodei Que eu fiz Rodei porque Zerei a redação No segundo Eu decorei a redação E consegui ser aprovado Então Eu não tenho medo Não pode dizer Porque eu tenho essa deficiência Eu não vou à frente Sim E eu nunca tive vergonha De mandar um documento Como um erro Porque eu Agora Que bom que agora Inventaram os corretores Que corrigem pra nós Me ajudou muito nisso Mas assim Eu sempre digo As oportunidades estão aí Se a gente não tem medo Eu sempre brinco De se atirar Eu me atiro Nas oportunidades Então por isso Que eu fui tão rápido Reitor Porque as oportunidades Chegaram Eu nunca disse não Pra elas Eu vou E vou Galgando Essas oportunidades Então Eu sempre digo No colégio No ensino médio Eu pegava todos os exames Do colégio Todos Eu me lembro Que no segundo grau Eu cheguei a pegar 11, 12 Recuperações E mesmo assim Atrazi meu doutorado Meu doutorado Que eu normalmente Fazia em 4 anos Fiz em 6 anos e meio A minha engenharia Demorei 6 anos e meio Pra me formar em engenharia Então não é O melhor currículo do mundo Mas ao mesmo tempo Tornou o reitor mais rápido Sim Mas você concluiu Todos os cursos Todos Até chegar ao doutorado Conclui tudo E essas dificuldades Lhe exigiram muito Muito esforço No momento que você Teve que montar Uma estratégia Para chegar aos objetivos Exato E montar essa estratégia Estudar muito mais Muito mais Eu sempre digo A gente Quem tem uma deficiência Tem que entender Que tem que Tem que se dedicar Um pouco mais Que os outros Porque o que uma pessoa Natural dele fazer Eu tenho que me dedicar Muito mais E aí tem uma questão O que a gente mais faz No dia A nossa rotina A nossa disciplina Determina o nosso futuro Eu sempre digo A gente acorda de manhã O que a gente mais faz Durante o dia Aquilo que a gente vai ser bom Então qual é o teu Objetivo de vida Se teu objetivo de vida É ser um professor universitário Que nem era o meu Eu tive que me preparar Para isso E eu vou dizer Quando eu estava Começando o meu doutorado Eu tinha duas opções Seguir um pesquisador Ou ministrar disciplinas Aula Nas universidades privadas Eu disse Como é que eu vou melhorar Meu currículo Eu nunca vou conseguir Ser um grande pesquisador Porque eu tenho Minha limitação Mas eu consegui Ser um grande professor Então eu larguei A bolsa do doutorado Para ser professor Trabalhei em 100 instituições Privadas Comunitárias Na nossa região E o que foi que fez Eu passar no concurso Foi a minha experiência docente Que meus colegas pesquisadores Não tinham Mas vou dizer uma coisa Antes de ter o concurso Eu já me preparava Para entrar na universidade Seis anos antes De fazer o concurso Eu já sabia a regra do concurso Para professor Seis anos antes E já seguia essa regra Você já estava preparado Para aquilo ali Então aí vem Eu sempre planejo Lá na frente Então para mim ser reitor Quando eu entrei na universidade Desde o primeiro dia Eu me preparei para ser reitor E eu vou dizer para entrar na universidade Foi seis anos antes Me preparando já Para entrar na universidade As pessoas acham que num dia Eu quero amanhã Eu quero me tornar professor Não, não é assim Eu quero me tornar reitor Eu quero me tornar Não importa o sonho Que a pessoa tem Ela tem que se preparar Tem que ter preparo Tem que ter E disciplina Para atingir seu objetivo Se eu tenho um sonho Tenho um objetivo É para lá que eu tenho que trabalhar Todos os dias eu pergunto O que que isso contribui Para o meu objetivo Se contribui Eu coloco energia Se não contribui Eu faço com menos energia E o resultado sempre chega Sempre chega Isso vale para todos Para todos Você é um grande exemplo Para todos nós É importante destacar O exemplo que você Representa Para quem tem a mesma dificuldade Ou dificuldades semelhantes De que é possível Superar Todas as dificuldades E alcançar o objetivo Mesmo tendo Algum problema Alguma dificuldade a mais Para alcançar Esses tão sonhados objetivos Profissionais Que nós temos na vida E pessoais também Claro que eu tive todo Um apoio da família Também que me ajudou sempre Deu suporte Isso é fundamental Mas para mim O grande diferencial é esse É saber para onde quer ir Aí não é difícil Então claro que eu sempre digo Eu sempre tenho que dedicar Muito mais com os outros Eu tenho dificuldade Com língua estrangeira Não consigo Eu sou um reitor Que tenho dificuldade Com inglês E a gente recebe Visitantes estrangeiros Toda hora na universidade Então são várias limitações Que eu tenho Mas isso nunca me impediu De ser o reitor Sim Isso não foi fator impeditivo Não Porque o medo Não me trava Sim O medo na verdade Faz com que dê um passo a mais Sim Por isso que eu sou inovador Claro Porque eu não tenho medo Porque como eu tenho Minha dificuldade Eu nunca tive medo De não ter aceitação Das pessoas Porque isso era natural A vida inteira Os meus colegas Davam risada de mim Certo Então o bullying Eu tive a vida inteira o bullying Porque imagina Você não sabe ler no colégio Sim Quando eu tinha que fazer Uma leitura em voz alta No colégio Era Eu suava Eu suava Toda uma preparação Para como fazer essa leitura Mas isso não me impediu Eu vou ler igual Azar que eu vou ler errado E vou ler E assim eu fui indo Fui indo sempre assim Sem medo E aí vem a maior dificuldade Das pessoas As pessoas que não tem Um medo De uma deficiência Elas se retrai E cria uma barreira E não dão o próximo passo Eu ao contrário Esse medo me motiva Para dar o próximo passo Então eu acho que Essa é uma das grandes virtudes Do professor Luciano hoje E aí na gestão Eu faço isso até hoje Então primeiro Eu tenho um objetivo Muito claro da vida Sempre Planejamento Disciplina E eu digo Sem medo Sem medo O medo Nos impede Nos impede Das oportunidades Que elas estão aí Para todos E eu vou dizer Quanto maior for a nossa deficiência E todos nós temos Mais a gente tem que se dedicar Mais a gente vai ter que se esforçar Certo? Mas a gente vai conseguir chegar lá Todos nós conseguimos chegar lá Perfeito Você é realmente uma inspiração Para quem está assistindo O Giornail Porque para tanto Foi preciso Muita coragem Muita determinação Muita resiliência É enfrentar várias barreiras Para desenvolver habilidades criativas Para chegar então No seu objetivo Realmente É uma honra Conhecer a sua história E poder passar aqui Para os nossos telespectadores Ter essa oportunidade E essa permissão Vamos a um breve intervalo Aqui no Giornail Edição especial Em homenagem A Universidade Federal de Santa Maria E a seguir Continuaremos A entrevista Com o reitor Da instituição O professor Doutor Luciano Schultz Volto em instantes Na Unicred Você encontra soluções financeiras Para todos os momentos Da sua vida E tudo com atendimento Personalizado Para você fazer As melhores escolhas Afinal Na Unicred O cooperado É o verdadeiro Dono do negócio E participa dos resultados Conte com linhas de crédito Seguros Previdência Investimentos E muito mais Além é claro Do Unicred Visa Um cartão aceito No mundo todo Quando você escolhe A Unicred Escolhe cooperar Para um futuro Mais próspero Escolha diferente Seja um cooperado Unicred A Facas Coqueiro Uma vez mais Crescendo através Crescendo através Dos diagnósticos Permanentes Daquilo que a clientela Brasileira quer De uma cutelaria De nome Como é a Coqueiro Além dos vendedores Espalhados por todo O território nacional A empresa Apresenta um belo Showroom Na sede De sua fábrica Na rua Padre Domingos Nostro Em Arroio Grande Santa Maria Facas Coqueiro A alma do gaúcho Na tempera do aço Os postos Estão localizados Em dois endereços Na entrada da cidade E no centro de Jaguari Para oferecer produtos E serviços de excelência Rede de Postos Aires Gasolina certificada Em sete endereços Bandeira Shell Em dois endereços Em Santa Maria E Jaguari Bandeira Ipiranga Em Camubi E Jaguari Bandeira Rodóio Em São Vicente do Sul E Petrobras Em Tupan Siretã Rede de Postos Aires Quem conhece Abastece Eu sou a psicóloga Janaína Paroli A saúde mental das crianças É extremamente importante A depressão infantil É um assunto muito sério E precisamos saber O que fazer Para proteger as crianças Da depressão Como existe na depressão Um fator orgânico Considerável O cérebro Como qualquer outro órgão Pode adoecer Nem sempre É possível Impedir Que uma criança Desenvolva a depressão Mas Alguns cuidados Podem nos auxiliar Tais como Um ambiente familiar Acolhedor Pais ou cuidadores Atentos Que dediquem Tempo Para brincar Com as crianças Para ouvi-las Acompanhar de perto Do seu desenvolvimento escolar Evitar Que priorizem Jogos eletrônicos E idas ao shopping Em detrimento Do convívio Com amigos E com a natureza Há que se ter cuidado Para não cobrar Em excesso Não sobrecarregar Com atividades Programadas Crianças Necessitam De tempo Para sonhar E brincar E assim Elaborar Ansiedades Próprias Ao desafio De crescer Enfim O amor Ainda é A melhor prevenção Ao primeiro sinal De que a criança Possa estar Deprimida Buscar a ajuda De um profissional Capacitado Da área Da saúde Mental É fundamental Para vencer Esta batalha Obrigada Pela sua Companhia E até O nosso próximo Encontro Multirural Agrosserialista Ferigolo Há 22 anos Empreendendo Com força No segmento Do agronegócio No estado Do Rio Grande do Sul Empresa Empresa Tradicional Com sede Em Nova Palma Especializada No comércio De produtos Agrícolas Assistência Técnica E projetos Para custeio Investimento Distribuidora Oficial Bayer Crop Size Calcários DB E Iara Brasil Fertilizantes Recebemos grãos Para armazenagem E comercialização Nas unidades De Nova Palma Júlio de Castilhos Quevedos E em São Cepé A Multirural Caminha lado a lado Com o produtor rural Propiciando rentabilidade Em todos os ciclos Da sua lavoura Através de soluções Orientações E produtos Com qualidade comprovada Multirural Agrosserialista Ferigolo Benefícios Em todos os campos O sistema de cirurgia robótica Chega ao complexo hospitalar Astro Gildo de Azevedo Para atender a Santa Maria E região E fazer a diferença Nas intervenções cirúrgicas De alta complexidade Utilizando tecnologia Verdadeiramente De última geração A chegada do robô DaVinci XI O mais avançado Equipamento disponível Em nível mundial Permite a realização De cirurgias Ainda mais seguras Mais precisas E muito menos invasivas Proporcionando Mais rápida recuperação Com menor tempo De internação A cirurgia robótica É o futuro Que chega hoje Ao complexo hospitalar Astro Gildo de Azevedo 120 anos de história A serviço da vida A minha experiência Com o aplicativo Da Rede Super Foi que Eu moro ali perto do Rosário Vi um outdoor Que falava sobre Baixar o aplicativo E comprar Nunca tinha Comprado online Em supermercado Mas de delivery De comida Eu sempre chego Meio cansado do trabalho E na verdade Eu sou meio preguiçoso Também Para fazer compras E tudo mais Para quem quer Essa comodidade É muito prático Eu super indico O aplicativo Acho que você Deveria baixar E pelo menos Ter uma experiência De ir no mercado De uma forma diferente De uma forma espiritual Aqui tem cuidado Aqui tem qualidade Aqui tem excelência O Hospital Unimed Santa Maria É nível de excelência Nos mais altos padrões De qualidade Em saúde no Brasil De acordo com A Acreditação Mona Você está assistindo O Giornale Giovanna Felice Edição Especial Apoio Prefeitura Municipal De Santa Maria Facas Coqueiro Ótica Noal Psicóloga Janaína Paroli E Rede de Postos Aires Quem conhece Abastece Voltamos com o Giornale Edição Especial Com destaque Para a Universidade Federal De Santa Maria E a nossa entrevista Com o reitor Da instituição O professor Doutor Luciano Schuch Reitor Vamos atualizar Nossos telespectadores Em relação ao tamanho Da Universidade Federal De Santa Maria Ela tem o codinome De cidade universitária Já adiantando Que entre servidores E alunos A UFSM Envolve 40 mil pessoas Exato Giovanna Essa universidade Que todo mundo conhece Que forma Formou mais de 200 mil Egressos Ela Isso é uma reportagem Também no diário De Santa Maria Mostrando que a universidade É maior que 400 cidades Do Rio Grande do Sul Impressionante Ou seja Está em 72 Seria a cidade De tamanho 72 No nosso estado Então a gente tem 130 cursos de graduação 78 de pós-graduação Nós temos hoje Em torno de 2 mil professores Em torno de 3 mil Técnicos de educação Estudantes A gente tem 27 mil estudantes Só que a gente não pode esquecer Que a gente tem Terceirizados E tem empresas Que trazem o serviço E o nosso Hospital universitário Chegamos a 40 mil pessoas A nossa assistência estudantil Que é outro ponto muito forte Na universidade Para ter uma noção De tamanho Hoje nós temos morando Na universidade 2.600 alunos Que moram na universidade Ou seja Residem lá Residem na universidade Ou seja É maior Que muitas cidades A gente pega cidades Aqui do nosso entorno Sim Do interior É Pegar Itaara Cidades pequenas É a população Que mora De estudantes na universidade É do tamanho De uma cidade Pequena do nosso estado A gente O restaurante universitário Serve Quase 10 mil refeições Por dia 10 mil refeições E o maior restaurante Rio central do estado É o nosso restaurante Café Almoço E janta Não só para esses 2.600 alunos Que moram na casa Mas também Para todos os estudantes Da universidade Para o servidor Que querem comer ali São números muito grandes O nosso orçamento também Sempre aquela discussão Do orçamento da universidade O orçamento Que a gente faz gestão O reitor Faz gestão Junto com os diretores As unidades Junto com os pró-reitores É então De 140 milhões De reais Esse é o recurso Nossa universidade 140 milhões Claro A gente tem Em salário Dos servidores De 1.2 bilhões Que é o salário Injetado por ano Na cidade Então esse recurso É um recurso considerável Que acaba desenvolvendo A cidade também E o que a gente faz Gestão Para poder comprar Desde a gente comprar Uma folha Para ser usada Para contratar Uma empresa Para contratar grama Para pagar diária Para um professor Que vai viajar É 140 milhões Só que Nesses 140 milhões Boa parte De recurso Fica para Pagar nossos encargos Quem como toda empresa Pagar os encargos Que é Pagar água Pagar luz Telefone Empresas terceirizadas Então o que a gente usa Realmente para fazer Ensino, pesquisa e extensão Fica em torno de 20 milhões de reais Que a gente passa Para as unidades de ensino Fazer a gestão Então o orçamento É sim Um orçamento muito grande Porque Para manter uma universidade Uma universidade de ponta Precisa de muito investimento Não só na UFSM Em todas as universidades do mundo E aí vem uma coisa Que vale a pena falar Não existe País desenvolvido no mundo Que não tenha universidade forte Se a gente quer um país desenvolvido A gente precisa de uma universidade muito forte E para fazer pesquisa Precisa Precisa investimento Quem faz esse investimento É o governo É investimento público No Brasil e no mundo Claro que o país mais desenvolvido O setor privado Também investe na pesquisa Sim No Brasil Muito pouco O privado Está investindo ainda em pesquisa Mas é uma mudança Cultura que a gente vai ter que trazer Para dentro da universidade Mas essa é a nossa universidade Que seria um dos maiores municípios De Santa Maria Eu sempre faço essa pergunta Para os nossos calouros Quando chegamos na universidade Qual é a população da sua cidade? Você vai ver 5 mil, 10 mil, 20 mil Nós somos 40 mil pessoas 40 mil pessoas E aí todos os problemas Que existem em uma cidade Existem na universidade Nós temos uma prefeitura Que tem infraestrutura A gente tem que cuidar de esgoto A gente tem que cuidar de saneamento Tudo igual a gente cuida Dentro de uma universidade Então desde a poda de árvores Destinação dos nossos resíduos Como uma cidade de porte médio Essa pauta é muito importante Porque a partir desses números A população consegue dimensionar A universidade E que de fato ela faz justos Por ser chamada de cidade universitária E esses resultados todos Faz com que a gente tenha Vários premiações Que a gente conseguiu Nos últimos anos Devido a essa organização Que a gente tem A gente é considerada Uma das universidades Mais sustentáveis do país Exatamente porque É como se fosse uma cidade Mas uma cidade Que cuida muito Sim Da sua pegada Que deixa Desde o dia dos resíduos Uma cidade planejada Planejada Organizada Organizada Desde o professor Mariano Da Rocha O nosso reitor fundador Que planejou essa universidade A gente vem mantendo Esse planejamento Com uma expansão Que eu sempre digo Ela vem aumentando Expandindo Mas de uma forma ordenada De uma forma Para atender melhor A sociedade Porque a cidade Consiga enxergar a universidade Não só como salário Do servidor Mas sim a cidade Enxergar a universidade Como contribuindo Para o desenvolvimento Da sua região E aí a extensão E a inovação Entram muito forte Então essa universidade Que pensa muito na extensão Que é pegar os nossos estudantes E levar até a comunidade Para fazer projetos E através da inovação Que a gente leva até O setor produtivo É fundamental Para a gente Uma universidade muito forte É uma grande E importante universidade Uma infraestrutura física E tecnológica De alto padrão Como você já mencionou Excelência acadêmica Pesquisa de ponta Uma universidade Que é reconhecida Nacionalmente E internacionalmente Que investe em ensino Em pesquisa Em extensão E também Em muito vínculo Com a comunidade Investe muito Na sua região Como você está falando E vai muito além Nós sabemos Que a universidade Expande No momento Que nós sabemos Que ela tem Uma repercussão Internacional É porque ela Leva o seu legado E deixa o seu legado Quem sai daqui Quem estuda na universidade E vai para o exterior Por exemplo Leva o nome Da UFSM São quase 200 mil Formados Na nossa universidade Egressos Que todos levam Sempre levam no coração O UFSM Então a gente leva A cidade natal Onde a gente nasceu E leva onde fez A nossa graduação Exato Acabam difundindo A nossa universidade Onde a gente vai visitar No mundo Sempre a gente vai encontrar Um regresso Na universidade E fala com muito orgulho Dessa universidade Essa universidade Que é uma universidade diversa Que nem todo mundo aceita Uma universidade diversa Que está todo mundo Incluso nessa universidade Todas as religiões Todas as raças Todas as culturas Estão misturadas Dentro da universidade Mas que tornam ela tão rica Faz com que a gente tenha Uma universidade Que realmente Transforme a sociedade Que realmente Forme pessoas diferenciadas Que é o nosso grande Objetivo da universidade E essa universidade Que ela é Uma das maiores do país E considerada também Uma das melhores Mesmo a gente estando aqui Há 64 anos No interior do Rio Grande do Sul A gente é considerada A oitava melhor Universidade federal do país Oitava melhor Oitava Oitava Décima segunda Entre todas as universidades A gente tem hoje No país Mais de 2.600 instituições De ensino superior Nós somos consideradas A oitava melhor federal E a décima segunda Entre todas Isso é um motivo De muito orgulho Muito orgulho Não é um resultado Da gestão do professor Chuque Da professora Marca Não É desde o começo Desde o professor Mariano Até hoje Desse contexto todo Desde a sua fundação Desde a sua fundação Que chegou Levou a gente a ter esse resultado Mas sim Precisa de muita dedicação Dos nossos servidores Para chegar nesse objetivo Pessoas que se dedicam realmente Servidores públicos Que muitas vezes são criticados Mas realmente se dedicam Para fazer a sua função Claro que temos problemas Muitos problemas Como todo mundo tem problema Toda instituição Toda instituição tem Só que ainda O nosso resultado É muito positivo para a sociedade Professor Quando eu recebo O entrevistado E que eu vou verificar O currículo E quando está no seu currículo Formado pela Universidade Federal De Santa Maria A UFSM Eu tenho muito orgulho Em anunciar o currículo Porque eu sei Da importância De uma formação Na Universidade Federal De Santa Maria Não me demérito A nenhuma faculdade Nenhuma outra universidade Temos ótimas faculdades Mas a Universidade Federal De Santa Maria Nos enche de orgulho E é incontestável Exato A Santa Maria É a cidade universitária Claro é fruto Da nossa universidade As universidades Com a irmã Com a FN Também Que tem uma grande distinção Nesse momento Como a universidade Que é E as outras instituições De ensino superior Que tem em Santa Maria Mas com certeza A Universidade Federal Santa Maria Tem um diferencial Para essa diversidade Pelo 130 cursos De graduação que tem Então a gente tem O mesmo espaço físico Todas as áreas do conhecimento Isso que enriquece Então mais que a pessoa Vai se formar lá Em jornalismo Ela vai ter contato Com a medicina Com a veterinária Com a dança Eu sempre digo A nossa universidade Tem curso De dança A engenharia aeroespacial Vai ter Vai ter Medicina E serviço social Então é uma diversidade A gente vai ter Educação física E vamos ter Engenharia de transporte Logística A gente tem Vai ter curso Curso de letras E como ao mesmo tempo A gente vai ter curso De economia Então com todas as áreas Do conhecimento Do mesmo espaço Isso enriquece muito Muito E sem dúvidas Serve de parâmetro Até para as outras instituições Como uma forma De inspiração E de progresso Para também As demais instituições De ensino Exato Professor Doutor Luciano Schuck Em relação A sua contribuição Para a universidade Nestes dois anos De gestão Queremos saber Quais as principais Ações As principais medidas Tomadas Na condição De reitórios Esse é um ponto São diversos assuntos Eu vou citar uma Que eu acho que é bem importante A gente fez uma reforma Administrativa Dentro da universidade Nós tínhamos Para cada curso De graduação Uma secretaria Para cada departamento Uma secretaria Nós tínhamos Na universidade Quase 300 secretarias A gente fez Uma grande reforma Reduzindo Hoje nós temos 54 secretarias Então a gente conseguiu Tornar a universidade Mais enxuta Reduzindo A estrutura Administrativa Tornando as pessoas Trabalhando mais junto De uma forma multidisciplinar Então essa foi uma mudança Muito difícil de implementar Que vinha sendo discutida Mas a gente conseguiu Integrar secretarias De curso e de graduação De departamento E de pós-graduação Ou seja, a gente tem hoje Uma secretaria única Para todos os departamentos Uma unidade de ensino Que é o que Em vez de eu ter Vamos pegar essa tecnologia Nós tínhamos 14 secretarias Para departamento Hoje a gente tem uma Que atende os 14 departamentos Mas tudo de forma integrada Padronizada A unidade remete A mesma direção A mesma direção Mas já todo mundo Pensa da mesma forma Então esse foi um ponto Que é tornar mais ágil A universidade Reduzir a burocracia Da universidade Então é uma coisa Bem interna Na universidade Agora uma questão Mais externa Na universidade Que eu posso citar É o retorno do vestibular E do processo seriado Essa também Eu digo assim Foi uma das grandes conquistas Da nossa gestão A gente já vinha discutindo Já a gestão passada Mas quando a gente Assumiu A professora Marta Não A gente tem que Fazer o processo vestibular A gente tem que regionalizar A nossa universidade Quem for lá A nossa origem Claro a gente mantém o SISU Com o objetivo de Que as pessoas do país inteiro Possam vir para a nossa universidade Mas ela tem um DNA regional Nossa universidade Que foca no desenvolvimento Do seu entorno E naturalmente A gente quer que esses estudantes Do nosso entorno Vem isso na nossa universidade Então a gente conseguiu Retornar ao vestibular Fizemos o extraordinário O primeiro vestibular Está um processo ainda De matrícula acontecendo Nesse momento ainda Porque as aulas Iniciam dia 11 A comunidade Ela teve voz Nesse sentido Sim, com certeza A gente sempre pensou Nessa universidade Conhecer lá na região A universidade atendeu A esse pedido Então é importante É importante Então E também o processo seriado Que é aquele processo Que o aluno do ensino médio A cada ano Vai fazendo a sua prova E no final do terceiro ano Ele ingressa naturalmente Para a universidade A gente cria vínculo Do estudante com a universidade Esse é outro ponto Fundamental Que eu acho que Para a nossa universidade A reforma administrativa O retorno do vestibular Para o processo seriado Foram duas marcas Grandes conquistas Conquistas da nossa gestão Sim, nós sabemos Que a sua contribuição Como reitor É multifacetada Em defesa Da educação superior E nos referindo Especificamente Sobre o vestibular Ele oferece Uma maneira padronizada Equitativa No sentido De uma seleção justa Dos estudantes E imparcialidade Na avaliação De conhecimentos E habilidades Dos candidatos Então realmente É uma É uma justificativa democrática O vestibular E além De uma série de benefícios Para o estudante Para a instituição E também Para o contexto Econômico e social Exato Eu sempre digo O retorno do vestibular Para o seu seriado É para qualificar O ingresso na universidade Mas eu sempre digo E teve mais um outro Grande efeito Que é muito importante A economia local A gente também contribui Para a economia local A gente enxergar Que a universidade Não está isolada Acaba fomentando Fomentando Contexto todo Todo um contexto Desse estudante Que vem para cá A família que vem Eu acho Uma das grandes vantagens Do vestibular Que eu sempre digo É marketing Para nós A gente teve 14 mil pessoas Que se inscreveram no vestibular São 14 mil famílias Falando da Universidade Federal De Santa Maria Falando de Santa Maria Sim E desses aí 9 mil vieram até Santa Maria Para fazer a prova E propagando Santa Maria Propagando Santa Maria E propagando UFSM Para outras cidades Ou seja O fim de semana Do vestibular O estado inteiro Para e fala de Santa Maria Fala do UFSM Então esse é o grande legado Que eu acho Do vestibular Do processo seriado Diferente do SISU Que a pessoa se inscreve Num site Escolhe a universidade Sem vínculo nenhum Então a gente cria um vínculo E outra coisa também Que é fundamental O aluno escolhe o curso Antes de fazer a prova Isso também cria uma vinculação Do aluno Com o seu curso Com o seu sonho Com o seu objetivo Então por isso que eu digo O vestibular tem um papel transformador E o processo seriado Que é vinculação do aluno Com a instituição Vinculação com a região E a gente consegue Cada vez mais qualificar O nosso ingresso Na universidade E que bom que ele retornou Não é, Reitor? Parabéns Por essa iniciativa Por essa conquista Que bom, Tia A gente disse que é uma conquista De todos Principalmente qualificando O ingresso Na nossa universidade Doutor Luciano Schuque A UFSM Tem instalações também No centro de Santa Maria Que eram utilizadas Pelo curso Especificamente Pelo curso de odontologia E pelo curso de direito Mas sabemos que a UFSM Ela está centralizada No campus Em Camobi Qual a finalidade Destes prédios O que a UFSM vai fazer Naquelas instalações Da antiga reitoria O que ela pretende Também no antigo prédio Do hospital Nós chamamos Do antigo hospital Universitário Qual vai ser A finalidade Ambos Estão localizados Na Floriano Peixoto Acho que toda a população Conhece essa informação O antigo hospital Vou mostrar Detrás para a gente O antigo hospital A gente quer fazer Uma parceria Público-privada Aqui lá É um prédio Que a gente não está Utilizando mais A gente quer passar Para a iniciativa privada Alguém que vai poder fazer Ou trocar por área Construída No campus Ou fazer Um comodato Para alguém reformar E poder utilizar Esse espaço A gente já está Em discussão Com dois grupos Empresariais De Santa Maria Que tem interesse E se tudo der certo Durante esse ano A gente vai estar Fazendo esse processo De transferir Esse patrimônio Da universidade Para ser explorado Por um outro grupo Que a gente não tem Capacidade de usar E não temos o objetivo De usar lá no centro Já o prédio antigo A reitoria Que é um prédio central Um prédio ícone Para nós Tem um prédio Que tem um valor histórico Muito grande Para a nossa universidade Hoje ele está sendo Todo utilizado Pela projetoria De extensão Ou seja É nós com a comunidade Ou seja Lá vai ser o canal De comunicação Com a cidade de Santa Maria Já tem espaços lá Se a comunidade Quiser usar um auditório Pode ir lá Reservar um auditório A gente tem sala inovadora Espaço de coworking A nossa incubadora social Está lá dentro Então a gente tem Vários projetos sociais Acontecendo lá dentro Vale a pena As pessoas ir lá conhecer Um espaço diferenciado Que existe já lá Então a gente tem Projeto como Orquestrando Arte É um projeto Que trabalha com crianças Carentes Que toca música Acontece lá dentro Ou seja Tem diversos projetos Da universidade Já acontecendo lá Então é Um prédio inteiro Que vai ser dedicado Está ainda todo operacional Porque a gente está fazendo Algumas reformas no prédio Que vai As empresas júnias Vão estar lá dentro Todo mundo Que tem relação com a sociedade A gente vai estar Colocando lá Para ser o grande Canal Alguém buscar um serviço Da universidade Vai buscar onde? Lá no Péu de Reitoria Porque está no centro A gente está montando Uma academia de musculação Em parceria com a prefeitura Para ter uma academia Lá dentro Para as pessoas A gente quer reabrir O restaurante Que existia lá Não agora Mais com o centro universitário Mas um restaurante Para que atenda Essa população Às vezes Mais carente Mais vulnerável Que precisa ter um espaço Para poder usar Aquele espaço lá Então é nós Com a sociedade Aquele prédio Vai ser um cartão de visita Para nós prestar serviço Para a sociedade Principalmente a sociedade Mais vulnerável Que precisa de um serviço Que muitas vezes Não encontra Tão fácil Lá vai encontrar Esses serviços Acontecendo naquele espaço Extremamente Bem localizado No centro de Santa Maria O que facilita Todos esses empreendimentos E a prosperidade dos mesmos É isso aí E temos ainda Todo aquele espaço Antigo Garajão Que entrei com a rua 24 horas A gente tem um projeto Junto com a prefeitura Também Ainda conseguindo construir Uma grande praça Para a cidade Nós vamos retirar O Garajão Fazer um Belvedere Ali Para poder ser Uma praça Para Santa Maria Teríamos o Calçadão A Praça do Rio do Brito E mais agora Uma praça Que a Universidade Estaria colocando À disposição da cidade Que ela está buscando Recurso para fazer isso Que vai ser também Um grande ponto De conexão Para fazer eventos Ali no centro Nesse espaço No futuro próximo Ou seja Aquele espaço todo Vai ser destinado Para a comunidade Da Santa Maria E a nossa cidade Vai ficar mais bonita Com certeza Mais bonita Os investimentos Da UFSM E é sumamente importante O fortalecimento Do vínculo Da Universidade Com a população Com a comunidade Resgatando o papel Original da instituição Não é a reitoria A Universidade também Ela se apresenta Como um grande parque Da cidade Tem essa grande característica São vários pontos turísticos Que agregam cultura Lazer e entretenimento A gente pode citar Nessas questões O próprio Planetário Mais de 20 mil Crianças Vão lá assistir As sessões Do Planetário Por ano A gente tem O Jardim Botânico Eu convido as pessoas A conhecer o Jardim Botânico Fazer visitas As escolas As pessoas É muito bonito O Jardim Botânico A gente tem O Arcervo Artístico Fica junto A biblioteca Onde existem Exposições de arte A gente tem O Museu Gama 10 No centro da cidade Ali no acampamento Que também é um ponto De conexão A gente tem O Viva Campus Nesse domingo Esse domingo Que passou Nós ia ter o Viva Campus Só que teve O São da Chuva A gente cancelou Mas onde acontece Um grande parque As pessoas São 5 mil pessoas Que passam a tarde lá Levam seus pets Para passear Tem shows Tem a pista de caminhada Linda Para se fazer lá Com segurança A gente tem Em Polesme Também tem o Capa Que é o museu Que é o centro De pesquisa Arqueológica Do nosso dinossauro Mais antigo do mundo Tem diversas ações Vão Quem não conhece A universidade Vão lá Passar um fim de semana Vão lá visitar Existe como agendar Visitas guiadas Na universidade Tem rota de esculturas Na universidade Então tem todo Um cuidado Para receber Ou seja A gente tem que fazer Tem a pista de atletismo Olímpica Na universidade Tudo são atrativos Para que? Para que os jovens E a população Conheçam a universidade E queiram depois Estar com a gente Estudando Se vinculando com a gente E façam parte dela Aos finais de semana Nós percebemos Que é uma população Muito grande Que a universidade Abriga Na questão do lazer Eu sento em convenções Com grandes shows Nacionais Que acontecem lá dentro É uma das maiores Casas espetáculos Do interior do estado Fica dentro da universidade Então a gente tem eventos Da nossa orquestra sinfônica E como tem eventos Também Que são A locação daquele espaço Para grandes shows E eventos Que estão acontecendo A gente reúne A gente reúne Na verdade 1200, 1300 pessoas Às vezes numa sexta Num sábado Lá acontecendo Grandes eventos Dentro da universidade Então a universidade Também propagando Acesso e cultura Para a nossa população Muito importante Temos pautas importantes Para essa edição especial Mas de forma que já fique Convite para você Retornar em outra ocasião E conversarmos muito mais Sobre a nossa Universidade Federal De Santa Maria O programa continua Totalmente À sua disposição E à disposição Da UFSM Muito obrigada Pela sua disponibilidade E respeitosa presença Aqui em nossos estúdios Reitor Professor Doutor Luciano Schuck Tenho absoluta certeza Que esta edição Atingiu O objetivo Que foi conduzir Informação Fidedigna Qualificada Atualizada Em relação A sua gestão Junto ao UFSM Em relação A instituição E a sua brilhante carreira Que muito nos honra Em tê-lo aí No comando Dessa nobre instituição Foi realmente Uma honra E um privilégio Tê-lo aqui Giovana Eu que agradeço Por estar aqui Falando um pouco Da nossa universidade Que tanto contribui Para o desenvolvimento Do nosso país E para a geração Da ciência no mundo Essa universidade Que está aqui em Santa Maria Mas contribui Para o mundo todo Muito obrigado E estamos à disposição Sempre Muito obrigada Reitor Na sequência Continuaremos As nossas homenagens A Universidade Federal De Santa Maria Com a participação Artística Do diretor E maestro Da Orquestra Sinfônica De Santa Maria João Batista Sartor Conhecido no meio Artístico Como Tita Sartor Volto ao pós-interval Uma das especialidades da PRS São grandes projetos Aliando equipamentos e sistemas de segurança Com a estratégia necessária para o ambiente Isso significa Isso significa Que nós conseguimos Planejar Grandes áreas Sistemas que vá Inibir Coibir Ou minimizar Os riscos Que porventura Poderiam acontecer Neste lugar Com o sistema Como cercas elétricas Câmeras Alarmes Controles de acesso Uma das novidades que a PRS tem É a cerca microfonada óptica sensorial Nós somos certificados para esta tecnologia Como ela funciona? Imagine uma grande área ser protegida Com cerca ou com muro ou com tela Nós instalamos um cabo ao longo desse perímetro Onde se porventura alguém tentar invadir Automaticamente é detectado por este sensor Que pode ser de vários quilômetros A PRS está preparada para proteger o seu maior bem Aqui tem cuidado Aqui tem qualidade Aqui tem excelência O Hospital Unimed Santa Maria É nível de excelência Nos mais altos padrões de qualidade Em saúde no Brasil De acordo com a Acreditação Mona Olá, eu sou a Julissa Pasfalotto Diretora da Essencial Acessórios E hoje eu vou mostrar para vocês Algumas peças tendências Que nós recebemos aqui na lote Agora aqui a gente separou Umas peças para mostrar para vocês Que são tendências que nós recebemos A gente participa de feiras E vou mostrar um pouquinho para vocês Dessa tendência Que são a mistura de banhos Aqui nós temos os três banhos O ródio negro, o ródio branco e o dourado Aqui nós temos outra tendência Que une duas tendências na verdade Que é a mistura de banhos E essas formas mais orgânicas Aqui tem outros modelos Que são mais delicados E vocês vejam que dá para usar A gente colocou aqui um exemplo A gente pode usar os brincos Nos dois tons de banho Seguindo nessa tendência Dos orgânicos e da mistura de banhos Aqui tem esse colar de esfera Que junta o prateado com o dourado Essas formas orgânicas Brincos também nesse formato E aqui é claro Nós colocamos as duas opções De banho Pode ser usado o conjunto Só prateado ou só dourado Essas foram as tendências Que nós trouxemos para essa edição E continuem nos acompanhando Aqui no Giornale Da Giovanna Felipe Nós vamos trazer muito mais novidades Olá pessoal Me chamo Lisandra da Rocha Sou empresária do agro Proprietária e gestora da fazenda Dom Antônio Aqui em Santa Flora, Santa Maria Um dos pilares da nossa produção É a organização Pois isso auxilia o sucesso agrícola Uma propriedade bem organizada Facilita o manejo adequado de recursos Favorecendo o uso de insumos E minimizando o desperdício Além disso Contribui para a implementação eficaz De práticas sustentáveis Promovendo a conservação do meio ambiente A organização também aprimora O planejamento de cultivos Facilitando a diversificação E reduzindo os riscos Em resumo A organização em propriedades rurais Não apenas aprimora a produtividade Mas estabelece as bases Para uma agricultura resiliente Equilibrando as necessidades Presentes e futuras A grandeza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Arquitetura em Foco. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos um outro ambiente que estava integrado ao jantar e à cozinha? Então, aqui estamos. É um ambiente de estar. Também pensado na sua integração com os demais. Cores, investimentos, a iluminação, o gesso. O importante no ambiente de estar é você fazer o cenário dele. Por quê? Estar, a própria palavra já está dizendo. É para você relaxar, estar em paz. Então, o importante é a gente pensar em alguns cenários. Vocês podem observar no nosso teto, nós temos um perfil de LED contínuo, depois nós temos um pendente na lateral, nós temos embutidos na estante. E aí você pode jogar, fazer cenários como nós, arquitetos, falamos. Estamos no hall dessa residência. Não tínhamos opção, a não ser a porta do lavabo ficar aqui. Então, olha o que a gente projetou. Um painel, um detalhe para iluminar. E é essa porta que você abre. E estamos no lavabo. Outra dica. Um console. Você chega, você tem alguma coisa que você quer colocar. Chave, uma bolsa, algum objeto que você precisa ao sair da sua residência e não esquecer. Então, a opção no hall de entrada de uma residência é esse console. E sempre um espelho para você se dar os últimos retatos. E, como sempre, esperando vocês nas nossas próximas edições do Arquitetura em Foco. Jornal e Giovana Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani. Oferecimento Frazão Iluminação. Perseguição. A perseguição é um delito inserido recentemente no nosso Código Penal, em 2021. Mas é um tipo de crime que já era tipificado em muitos outros países. O chamado stalking. Então, o que é a perseguição? Está no 147A do Código Penal. É perseguir, reiteradamente, alguém ameaçando a integridade física ou psíquica, abalando até o direito de locomoção da pessoa ou atingindo a privacidade e também a sua liberdade. O que é importante saber desse delito? Que pode ser vítima tanto homem quanto mulher. A pena vai até dois anos de reclusão. Mas o que é importante também destacar? Que essa pena pode ser aumentada até da metade, se for criança, adolescente, idoso ou mulher. Ou mulher em que situações? Vítimas de violência doméstica ou por razões de gênero. Então, nessas situações, também cabe o 147, o direito de perseguição, só que a pena é agravada. O que se destaca aí também? Que isso é um crime que causa abalo muito, é um abalo grande psíquico. Por isso é importante, se a pessoa se sentir nessa situação, que ela procure uma delegacia de polícia, que ela registre, o Estado seja acionado e realmente seja feito alguma coisa para que a pessoa que está cometendo essa conduta de perseguidor não se sinta com o poder de continuar. Mas sim vai ter a mão do Estado agindo. Eu sou o Vilsel Godói e vou mostrar para você os diferenciais da Óptica Noal. Fundada há 66 anos, é uma das empresas pioneiras no segmento óptico na região central do Estado. A Óptica Noal está na segunda geração da família, consolidada pela qualidade, experiência e uma visão sempre futurista para corresponder à confiança dos seus clientes. Confira a excelência em lentes multifocais e monofocais com laboratório próprio. Conta também com o equipamento de última geração, o Visio Oxy, para fazer as medidas dos seus óculos com precisão. As armações conceituais sofisticadas de marcas consagradas conferem estilo e bem-estar ao seu olhar. E para estar presente nos seus melhores momentos, a Óptica Noal espera você com lindas sugestões e semi-joias, que são verdadeiras réplicas de joias com garantia certificada. Óptica Noal, em duas lojas bem estruturadas, em dois endereços, na Policlínica Wilson-Aita, junto ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e no tradicional endereço da Acampamento. Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio Museartes Centro de Educação Musical Norberto da Casa Lounge PRS Monitoramento Essencial Acessórios Sul Contável Acessoria Empresarial E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes Dando sequência ao jornal e edição especial, com destaque para a Universidade Federal de Santa Maria, recepcionamos em nossos estúdios o maestro João Batista Sartor, conhecido no meio artístico como Tita Sartor, diretor e maestro da tradicional Orquestra Sinfônica de Santa Maria, fundada em 1966, orquestra que pertence ao UFSM. É professor associado de música e flauta da mesma instituição desde 2005. Especializou-se em flauta na Itália e França e concluiu mestrado nos Estados Unidos. É especialista também em regência pela FASEC São Paulo. E doutor em música pela Unirio e Universidade de Aveiro, Portugal. Atuou como solista nas orquestras do Rio Grande do Sul e participou de inúmeros concertos e recitais no Brasil, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, França, Portugal e Itália. E pelo período de 15 anos, exerceu o papel de flautista da OSPA. Muito obrigada por prestigiar o jornal e uma honra tê-lo aqui nesta edição em homenagem à nossa UFSM. Seja muito bem-vindo, maestro Tita Sartor. Olá, Giovanna Felitti. É um prazer estar aqui contigo representando a UFSM e a nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Muito obrigada. Maestro, vamos elucidar inicialmente qual é o papel e objetivo principal da Orquestra Sinfônica da UFSM. A nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria é uma orquestra escola. Ela é formada por alunos bolsistas dos cursos de música da UFSM e também é formada por alunos egressos que são contratados pela UFSM. Nós temos a nossa Associação Cultural que nos ajuda também. Então, o nosso papel é levar a música de concerto para Santa Maria, região, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e até o Uruguai, que nós tivemos no ano passado. E levando a música de concerto, a gente também busca desenvolver o humanismo nas pessoas. Porque a música desenvolve várias facetas psicológicas do ser humano e também nos ajuda a desenvolver como seres humanos. Excelente. A orquestra simboliza um papel essencial para a promoção da cultura musical, realizando concertos, como você falou, apresentações e colaborações também com outros grupos musicais que integram a orquestra. Isso. A gente procura se aproximar da comunidade da região de Santa Maria e colocar, chamar os nossos artistas e entidades culturais da região para trabalharem em colaboração com a nossa orquestra. E são diversos instrumentos, não é, maestro? Que juntos produzem harmonia, melodia e ritmo no tempo, ou seja, música. Isso. Música qualificada. Essa harmonia toda, um grupo com 50 pessoas. Aí nós temos instrumentos de cordas, violinos, violoncelos, violas contrabaixas. Nós temos sopros, a flauta, que eu sou professor lá do FSM, meus alunos tocam na orquestra, oboé, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão, que tem uma gama variada de instrumentos. Todos esses instrumentos juntos fazendo uma música para que a gente leve a beleza, leva a arte, que a arte também não é só beleza, mas a gente leva a arte às pessoas. Adiante. Isso. Para o nosso público conhecer melhor a diversidade do repertório da orquestra sinfônica, através da sonoridade da flauta, vamos apresentar agora um pupurri com vários estilos musicais. Isso, vou fazer uma viagem, vou começar pelo Rio Grande do Sul e daí vou viajar um pouco. E o nosso telespectador poderá apreciar e também identificar, reconhecer as músicas. Isso, por favor. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. E o nosso telespectador poderá apreciar, reconhecer as músicas. Amém. 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 Excelente, parabéns. Obrigado. É um repertório bastante eclético, né? E a melodiosidade, a doçura da flauta encantam e emocionam. Não deve ser muito fácil aprender a tocar flauta, não é, mestre? Requer um certo tempo, mas é um instrumento bem acessível, né? Bastante concentração. Concentração e a gente começa a entrar em outros territórios da nossa mente, porque não é um estado, assim, é um estado, como é que é, real, né? Tu entra em outros estados mentais, assim, que tu consegue atingir através da música. E isso eu acho que é o fascínio, né? Sim. Que a gente busca essa emoção. Essa emoção. A emoção através da música. É, realmente, ela é inspiradora. Isso. O estado racional que eu queria falar. A gente busca essa emoção, né? Sim. Isso. E qual é a programação da orquestra para 2024? Então, para 2024 nós temos uma vasta programação, um concerto mensal em média. Começamos em março com Beatles Everywhere, que é um grande sucesso que a gente realizou o ano passado e estamos reprisando agora para o maior público do teatro. Então, em março, dia 22. Em abril, nós temos o maestro Diego Ramírez, convidado. Em maio, o maestro Cláudio Ribeiro, maestro da OSPA, também convidado. Diego Ramírez é professor e maestro da Banda Sinfônica. Aí, no segundo semestre, nós temos grandes eventos que são o Fantasma em Concerto, o Fantasma da Ópera. Nós estaremos novamente fazendo esse evento, esse grande espetáculo que envolve cantores, a orquestra. Nesse ano nós teremos uma atração especial, será o Ballet do Fantasma. Aí, depois nós seguimos com a nona Sinfonia de Beethoven, assim, que para mim foi um sonho desde que eu estou aqui, desde 2019, na Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Foi, assim, um patamar a atingir. A nona Sinfonia de Beethoven, com corais aqui da região, corais convidados da Grande Porto Alegre, quatro solistas, cantores e a orquestra formada pela nossa orquestra, a Orquestra da URGS. Então, em setembro, um grande evento. Depois nós temos a participação... Realmente, esse evento ficará na história. Isso. Esse evento ficará na história, no impacto. Então, 200 anos da imigração alemã no Brasil e a nona Sinfonia também está fazendo 200 anos no mesmo ano. Então, composta por Beethoven. E, depois, nós teremos a Jai, com o encontro de flautistas do Rio Grande do Sul. Depois, o Ballet, a Bela Adormecida Tchaikovsky, com o Ballet Ivone Freire e o projeto social Dançando para Educar. E, no final, o aniversário da FSM e o concerto de Natal. Isso aqui nós temos por enquanto e, através da nossa associação, nós também estamos abertos a receber convites da comunidade. Então, teremos uma grande programação aí pela frente e a Orquestra Sinfônica de Santa Maria da URGSM representa a Universidade Federal de Santa Maria, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e até mesmo em países vizinhos, conforme você falou. Isso. Ano passado, a gente teve o prazer de ir ao Uruguai, um teatro belíssimo na cidade de Salto e foi um grande momento na nossa orquestra e gostaríamos de continuar expandindo a nossa orquestra pelo Rio Grande do Sul. Nós temos programas aí, eu tenho certeza que poderiam ser tocados em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Por exemplo, esse Beatles Everworld, a gente poderia ir para qualquer cidade do Rio Grande do Sul é uma boa divulgação. Então, a gente está, e também fazer projetos sociais, orquestra escola, nós temos uma gama de ampliações que a gente pode conquistar conforme o apoio da comunidade. E temos que falar mais sobre essa qualidade musical que a orquestra oferece, né? Tão somente a orquestra, em função do conjunto de instrumentos. Isso, nós temos, boa parte dos nossos integrantes são alunos bolsistas, nós temos alunos que são formados da UFSM, que já são profissionais, já têm uma carreira profissional e eles ingressam também a nossa orquestra. Então, a gente precisa do apoio. Nós temos o apoio da UFSM, mas a gente precisa mais apoio para fazer esses programas como a Nona, que são realmente um custo bem maior do que um concerto normal assim, né? E para quem quiser contratar a orquestra, já ficam aqui as informações, que é através da Associação Cultural da Orquestra e no Centro de Convenções da UFSM também. Isso, a nossa associação, ela tenta fazer esse contato com a sociedade através da BIS aí, que é a nossa coordenadora da associação, nós temos uma equipe lá. Estamos abertos a interagir mais através de concertos, de empresas, outras instituições, outros teatros, né? A orquestra estar mais presente ainda do que já está no nosso teatro, no Teatro 13 e outros lugares pelo município e levar a nossa música de concerto, um repertório eclético que a gente faz, né? Tocamos Beatles, tocamos agora, vai ter o concerto latino-americano em abril, que são compositores de concerto de toda a América Latina, do México e da Argentina, do Brasil, Vila Lobos vamos tocar, o professor Serrano vai tocar violão, o nosso professor da UFSM vai falar Vila Lobos. Então, é uma variedade assim que a gente está à disposição da comunidade. Agora, a gente precisa daquele apoio, né? Porque a orquestra sinfônica é um órgão sensível, um órgão gigante, né? São 50 pessoas. Agora, por exemplo, o balé são no mínimo 100 artistas, né? E fora o pessoal que fica, né? O pessoal de apoio que a gente conta sempre, que estão sempre colaborando com a nossa orquestra. Bem, hoje, então, nós conhecemos melhor a impactante e esplêndida Orquestra Sinfônica de Santa Maria através do nosso maestro e diretor da orquestra. Já fica o convite para quem quiser contratar a orquestra, entrar em contato com esses órgãos que nós citamos e levar a boa música adiante para grandes espetáculos, para grandes acontecimentos, né? Certamente que marcantes. Uma orquestra dessa natureza, dessa magnitude, ela chega para marcar, para impactar, sem sombra de dúvidas. Então, vamos agora à última homenagem à nossa renomada UFSM. É a vez de Vila Lobos. Vila Lobos, então, nosso grande compositor brasileiro. Em abril, nós vamos tocar, no final do mês, nós vamos tocar o concerto para violão de Vila Lobos. Eu vou fazer aqui uma melodia do trenzinho do Caipira, que é muito conhecida, e depois também vou viajar mais um pouquinho para encerrar. Excelente! Então, muito obrigada, maestro. Vou aproveitar o embalo do trem e vou passear um pouco. Muito obrigada pela sua gentil presença aqui em nossos estúdios. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Jornale, nesta edição especial, e volte sempre. Estamos encerrando esta edição especial em homenagem à Universidade Federal de Santa Maria, com um clássico de Vila Lobos. Obrigada pela sua audiência. Um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Música 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 Giornale Giovana Felice Edição Especial Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Unimed Santa Maria Zana Pampeiro Volkswagen Rede Super Multirural Agrocerialista Ferigolo e Unicred Ponto Capital Unicred